Um dos filmes de terror que eu mais tô empolgado pra assistir esse ano, finalmente o meu trailer. No caso, eu tô falando sobre Alien Romo, que tá ali lado a lado com o Maxine, como os filmes de terror que eu mais tenho esperança de que sejam bons. Pra quem não sabe, eu sou um grande fã da franquia Alien. Adoro Alien, adoro Alien. Gosto muito de Prometeus, mesmo que muita gente não goste. Eu não entendo porque as pessoas não gostam de Prometeus nem tão legal. Assim, as sequências de Alien depois de Aliens, eu já não coloco minha mão no fogo. Não acho ruins, mas também não acho maravilhosos como os dois primeiros. E Covenant, a gente finge que é legal. A gente só finge, porque Covenant tá cheio de problemas. Aliás, antes de estrear esse novo filme, eu posso até fazer um vídeo sobre cada um dos filmes da franquia Alien. Eu vou amar fazer isso. Porém, vai depender de vocês, se vocês quiserem. Então, coloca nos comentários se vocês querem um vídeo sobre cada filme da franquia Alien, que eu vou fazer com todo prazer. E no vídeo de hoje, eu quero fazer um react sobre o trailer de Alien Romulus, que acabou de sair. E como eu estou empolgado, talvez a minha empolgação transparência no vídeo. Então, por favor, não me julguem muito, tá? Mas antes de continuar o vídeo, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e série de filmes. E me conta lá embaixo se você pretende assistir nos cinemas. Vou dar play aqui no trailer. Começou com uma chuva, legal. O personagem da Kylie Spelling, que é a protagonista, né? Eu vou até dar uma pausa, porque eu acho legal mencionar que a trama desse filme vai seguir um grupo de jovens, que vai ser mandado ali pra uma nave. E eles vão, sei lá, ir pra lá pra limpar, fazer a faxina daquela nave. E acaba que eles são atacados por aliens. Basicamente, se eu não me engano, é essa a premissa. Vou voltar na plane. Nossa, tá muito bonito o visual. Eu tô achando. Então, isso é o único que você vai sair daqui. Olha, que legal. Fé de Álvares. O cara de Amor para o Demônio e também de O Homem nas Trevas. Ai, é o diretor de Amor de Demônio. Nossa, olha, a nave cheia de... Sem a gravidade. Gente, eu amo o visual das naves dessa franquia. Eu amo! O barulho. O design de som foi sagaz, hein, aqui, ó. Tinha um monte de aliens ali. Muito bom. A princípio, a gente já viu os facehuggers, que são aqueles que realmente pegam no rosto. E os Chesterbusters. Então, a partir desse momento, acho que a gente vai ver mais desses daí. Até porque eles são muito comuns. Mas a gente tá esperando o Xenomorph, né? Que é o grandão, o maioral, o que realmente bota medo em todo mundo. Que é o pôster do filme, é dele, né? Neste verão. Olha, Isabella Merced vai de Arrasta. Aquela é o Xenomorph ali, não é? É, 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 é. Atrás dela. Eu sou louco. Ah, eu quero muita correria. Olha, ó. Ó, ó, é ele mesmo. Meu, eles vão sofrer. O ruim é que assim, a gente já viu quem morreu, né? Em algumas partes desse trailer. Tô muito empolgado. Eles vão, eles vão realmente voltar na origem da franquia, né? Porque Prometheus e Covenant, pra mim, eram filmes que tentaram ser mais originais. Então, eles não seguiam aquela vibe de... que a gente via lá nos dois primeiros filmes. Esse daqui, não. Esse daqui eu tô sentindo que eles vão tentar seguir na mesma vibe, numa coisa meio parecida. E eu confio no Fede Alvarez, que fez A Morte do Demônio, lá, de 2013. É... e tornou aquele filme algo muito gostoso de ser assistido, porque ele parece que é um cara que sabe dirigir pessoas dentro de um local fechado. Assim como foi A Morte do Demônio dentro da cabana. Assim como foi O Homem nas Trevas dentro de uma casa com o cara cego. Então, esse cara... eu boto a mão no fogo por ele. Eu coloco ali e falo, interessante, você sabe o que você tá fazendo. E pelo esse trailer, eu consegui sentir o quanto ele gosta da franquia e o quanto ele vai tentar homenagear os filmes anteriores. E eu até imagino que, mesmo se você nunca assistiu os filmes anteriores, esse filme pode ser uma porta de entrada. Até porque ele se passa entre Alien e Aliens. Então, ele vai tá ali no meio desses dois primeiros filmes da franquia. Filmes que eu particularmente amo. Quero encaixar Alien, Romulus, ali como um filme que eu também amo. Mas eu tô torcendo muito pra que esse filme seja interessante. Pra que a Isabela Merced tenha um papel de destaque. Porque, aparentemente, aqui no trailer, ela vai ter umas cenas boas no filme. Vai segurar até um corpo. Mas eu não quero que ela morra. Aquela cena que ela tá gritando... Acho que eles não colocariam a morte dela tão fácil assim no trailer, né? Eu até acho que ela e a Kylie Spanley podem sobreviver pra uma sequência. Mas eu ficaria muito chateada se ela morresse. Porque eu gosto muito da Isabela Merced. Acho ela uma atriz muito boa. Gosto do carisma dela. E quero ver ela em filmes de terror. Quero ver ela gritando, sendo uma Scream Queen ali. E aqui, provavelmente, a gente vai ver uma mulher fortona. E vai correr atrás de resolver as coisas. Assim como a personagem da Kylie Spanley também. Que eu não esperava muito. Eu não conheço muito o trabalho dela. Vi recentemente a Ale Guerra Civil. E acho que ela vai entregar bastante nesse filme. Aparentemente, já por esse trailer, sinto que ela vai ser, talvez... O novo legado pra personagem da Ripley, né? Da Sigourney River. Assim, não vou pôr minha mão no fogo ainda sobre isso. Mas, talvez ela entregue algo legal. E assim, o Radley Scott está envolvido nesse projeto novo. Ele assistiu o corte do diretor. Falou que gostou muito. É, ele gostou também de Covenant. Então, a gente também não pode confiar tanto no que ele disse. Mas, eu ainda estou bem otimista com esse filme. Acho que a Alien Romulus pode entregar algo muito da hora. Não sendo igual o Trash, Alien vs Predador. Eu estou feliz. Porque aquilo ali, pra mim, é intragável. Ai, tem gente que gosta. Eu não gosto daquilo ali, não. Mas, eu acho que esse novo filme da franquia vai entregar as energias legais. Vai entregar um visual muito belo. Pelo trailer, a gente já conseguiu ver que todo o design de produção está muito legal. E também, eles usaram ali no Xenomorph, também no Facehuggers. E todos os aliens que vão aparecer, efeitos práticos. Não foi CGI. E isso vai trazer uma realidade muito grande pra cenas. Porque eu adoro quando eles usam efeito prático em vez de computação. Porque realmente dá realismo, né? Você não fica ali, lutando com a tela verde. Igual a gente vê muitos atores reclamando sobre isso. E a performance acaba sendo afetada. Aqui não. Mas, aliás, que eu tinha pra falar sobre Alien Romulus. O trailer não entregou muito da história. E, por um lado, eu fico muito feliz com isso. Porque eles colocaram aquela cena final, com aquele design de som belíssimo. Fazendo aquele barulho ecoando no nosso ouvido e as cenas passando. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer naquelas cenas. A gente sabe que as cenas estão ali. Que vão acontecer aquelas situações. Mas a gente não sabe como aquelas situações vão chegar até aquele ponto. E eu gosto disso, sabe? Que eles não entreguem tudo. Eu ainda acho que esse trailer entregou demais em relação à morte de alguns personagens. Que, obviamente, a gente sabia que ia morrer. Mas, de um modo geral, o trailer me convenceu a assistir esse filme. Só acreditando no potencial dele. E quero saber de vocês. Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir Alien Romulus. Se assistiram até essa parte do vídeo. Coloca um emoji lá embaixo que define a franquia Alien pra vocês viram até esse ponto. Deixa o like também. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho